Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Moto G8 Play, mais uma vez Versus o Galaxy A10, beleza? Vou estar mostrando o que é o A10, se não vai ter frescura aí Um pouquinho, vem E esse de trás é o A20, pessoal Eu ia comparar o A20 versus o A10 Mas vocês já viram o teste aí, né? O A20 versus o Moto G8 Vou estar comparando o A10 versus o G8 Porque se o A10 ganhar do G8, ele ganha do A20 Entenderam? Então não compensa Bora lá então pessoal, vou estar abrindo o Free Fire aqui nos dois, beleza? Bom, vamos ver qual entrar primeiro Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? A10 ou G8 Play? Eu vou deixar aqui aberto só pra... Aqui dali vocês já viram, só pra depois nós fazer um teste G8 Play pra na frente Vamos ver no gráfico O G8 ganhou do A20 também Vamos lá, vou botar no outro aqui, especial Sombra, 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 outro brilho, alto, pronto agora vamos pegar o a 10 configurações outra brilho sombra vou chamar outro ali pronto pessoal já estou com dois aqui bora começar vou botar o mapa purgatório aqui vou deixar só nós três e pronto achou a partida aqui ó bora ver qual vai entrar no lobo primeiro G8 já entrou no lobo olha vocês já viram o desempenho do G8 né galera aqui no lobo olha o desempenho do G8 então e olha no avião a 20 lá entrou primeiro vou pular 20 enquanto eu vou ser o líder sim quero pular ó 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 só vou pausar aqui até eu chegar no local que eu quero beleza e eu vou deixar ele correndo para mim sim é a retomar mesmo a negada espera aí espera aí eu corre negada o MPB Fima ela que eu quero aquela montanha E aí é agora dá pra ver uma olhada e o David não tá no outro com sombra faz esses dois aqui Vou botar a espécie alto lá O comparativo é só entre os 2.5 Pronto pessoal, agora vamos ver o teste mesmo Qual vai rodar melhor Vou pegar aqui o G8 Play Vocês já sabem como é Quem assistiu o vídeo do A10 Do A20 vs o G8 Play sabe já ver Roda até bacana Agora Vamos ver o A10 O A10 vai ser bem mais barato Olha o vídeo está fazendo uma feia Vamos botar um label lá no canto Já tem um botão de retirar aqui Tão vendo O G8 Play ganhou, sem dúvida Lembrando que esse é um A10 O G8 Play custa quase mil pontos Enquanto o A10, R$ 700 E aqui atrás Esse aqui é o A20 Mas pessoal, ele não está no Não está no Ultra com sombra não Só está FPS alto Você já vira o exemplo dele no Contra o G8 Play Melhor qualidade da tela do A20 Vou comparar com a do A10 Espera aí No vídeo parece que o A10 está não Esquece, isso aqui não é escorta Véi, por que que fica amarelo assim no vídeo Véi, por que que fica amarelo assim no vídeo Véi, aqui está tão mais bonito e aqui no vídeo está amarelado, né A20 e A10 E foi isso o teste pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele likezão Fui, falou, até o próximo vídeo Ainda ganhei uma partida pessoal, vai vindo A primeira partida do teste Tchau, tchau, tchau